Se a baixa sai pra você meu filho Oh, 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 um beijo ardente, você deu uma hora Desculpa aqui meu amor Pare com isso de uma vez, eu nunca vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou um boto encantado, eu chamego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboclo é assim, no fazerinho, no fazerinho Oh, 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 deliquetequetequete O caboclo é assim, no fazerinho, no fazerinho Oh, 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 deliquetequetequete Só rolou um beijo ardente, você deu uma hora Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez, eu nunca vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou um boto encantado, eu chamego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboclo é assim, no fazerinho, no fazerinho Oh, 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 deliquetequete O caboclo é assim, no fazerinho, no fazerinho Oh, 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 deliquetequete Você tá se acercando Você tá se acercando Transcrição e Legendas Pedro Negri